Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Eu sou o Breno, sou mestre em Filosofia pela UCS, estudo Rousseau há algum tempo, mas hoje não irei falar somente de Rousseau, hoje vou apresentar para vocês, talvez vocês não conheçam, uma socióloga muito interessante, muito desconhecida, chamada Harriet Martineau. Ambos têm uma questão muito interessante, existe uma questão que os conecta, por isso que eles estão aqui no mesmo texto, na mesma apresentação. Essa questão é a observação e a descrição dos costumes de povos distantes. Eu vou fazer o uso de um texto aqui, justamente, que é a ferramenta, para não me distanciar muito da questão de uma maneira mais organizada. Vamos lá, e daí eu vou comentando, está bom? O objetivo, então, desta fala é realizar uma reflexão sobre a evolução do pensamento crítico acerca dos relatos de viagens e da observação dos costumes a partir de um recorte bibliográfico protagonizado pelo genebrino Jean-Jacques Rousseau e pela socióloga inglesa Harriet Martineau. Rousseau possui um papel bastante importante no que se refere à crítica dos relatos de viagens e no anseio pelo aprimoramento da prática, da observação e descrição dos costumes de povos distantes. Rousseau, apesar de não possuir uma obra específica sobre o assunto, desenvolviu importantes reflexões sobre o tema no discurso sobre a origem, no discurso sobre a desigualdade, no ensaio sobre a origem das línguas e também no Emílio, obras que muito influenciaram o desenvolvimento das ciências humanas. Então, a gente vai estar passando por duas perspectivas acerca de como se descrevem os costumes, justamente porque a gente está partindo aqui de um recorte da Europa que inferioriza os seus países colonizados, as nações colonizadas, até então não nações, até então não sujeitos. E desde a época de Rousseau, desde o século XVIII e até muito antes, século XV e XVI, quando se tinham esses relatos de viagem, como vou falar aqui quando estiver lendo o texto novamente, sobre a descrição dos costumes feitos por viajantes, esses que vinham aqui para pegar espólios desses países, desses continentes, tínhamos exercícios de inferiorização realizadas por essas descrições que faziam com que se tivesse uma visão distorcida desses povos e não uma visão acerca dos seus costumes enquanto tais, se é que isso pode ser possível para um observador externo. Mas é justamente isso que a antropologia e a sociologia buscam desenvolver até hoje, mesmo existindo desacordos entre as suas metodologias. Martinô, então, essa socióloga, por sua vez, na obra Como Observar Morais e Costumes, é uma obra de 1838, protagonizou uma empreitada de observação e descrição como nenhum havia realizado antes. A obra, pouco difundida no meio acadêmico, se empenha como uma espécie de manual que pretende responder justamente às provocações de Rousseau e que objetivamos nesse texto. O que é preciso para observar e descrever as maneiras do outro? Como desempenhar essa função quando estamos a tratar de costumes distintos relativos a povos distantes? Responder a essas perguntas é também encontrar maneiras de considerar diferentes costumes sem dar margem a possíveis preconceitos e parcialidades. Claro que, quando eu coloco aqui que ela pretende responder às provocações de Rousseau, isso é uma coisa que estamos presumindo. Ela até cita Rousseau no livro Como Observar Morais e Costumes, mas é uma observação política e não a partir da antropologia e não a partir da parte onde Rousseau é mais claro a respeito das suas observações acerca deste tema, que é na nota 10 do segundo discurso sobre a desigualdade. Os relatos de viagem que aqui nos referimos surgem a partir das grandes navegações do século XV e XVI e por se tratarem de histórias contadas por homens popularmente conhecidos como aventureiros e que milagrosamente voltaram sãos e salvos para as terras europeias após viagens muito difíceis, rapidamente essa literatura se tornou bastante difundida entre o povo europeu. Vejam só, eles eram considerados heróis. Que se interessava muito, então, em conhecer, a população leitora desses relatos se interessava muito em conhecer os detalhes pitorescos dos costumes e das aventuras europeias do novo mundo, desde os frutos a animais desconhecidos até os costumes daqueles que tomavam por selvagens ou por bárbaros povos vistos com estranheza e receio. Civilizado, quem que era civilizado? Somente aqueles que descreviam os outros. Então, esses relatos compilavam informações sobre povos que viviam isolados em continentes distantes da civilização europeia, como aqui no Brasil ou também nos povos africanos, e não raramente o povo observado era tratado de forma inferiorizada e muitas vezes jocosa. Pela notável popularidade desses escritos, não demorou até que pensadores fizessem críticas aos mesmos, propondo soluções para que a prática da observação pudesse realmente contribuir para a formação de conhecimentos seguros sobre costumes tão distintos e tão distantes. Então, a gente pode até, no século XVIII mesmo, e pegar um dos teóricos que é muito influente, a obra do Rousseau é muito influente, que é o Buffon, ele tem um momento em que ele fala que os povos da América se assemelham pela feiura, para vocês terem uma ideia da forma como isso era tratado. Ou também no Plínio Antigo, que é ainda do século I, Plínio Antigo, não, Plínio o Velho, Plínio o Velho, mas que ele é dos antigos, e ele fala que não sabe se povos de nações distantes podem ser considerados humanos, para vocês terem ideia. Claro que, nessa época, a ideia de história era muito relacionada com fantasias ainda, era uma espécie de fábula misturada. Se vocês leirem a história natural do Plínio o Velho, vocês entenderiam o que eu estou falando. Antes do advento da antropologia e da sociologia, como ciências autônomas, a observação e a descrição dos costumes de povos distantes e isolados já era algo difundido, sendo, inclusive, uma literatura bastante popular. Isso que eu já tinha até falado. Na primeira metade do século XIX, as ciências sociais estavam dando os primeiros passos para a sua formação enquanto ciências autônomas. Sobretudo, ainda não haviam metodologias definidas que pudessem ditar formas de descrever os povos e as nações, seus costumes, suas formas de ser, etc. Depois, claro, com o advento da sociologia e da antropologia, talvez as obras que poderíamos citar e que fazem avanços consideráveis acerca disso, acho que temos Durkheim com as regras do método sociológico e também os argonautas do Pacífico Ocidental, do Bronislaw Malinowski. Também temos o Franz Boas, temos a Ruth Benedict, que tem estudos interessantes a respeito disso. Entretanto, foi Martineau que escreveu de maneira mais clara e direta que os poderes da observação podem ser treinados. Rousseau havia preconizado algo semelhante no Emílio. Ele fala o seguinte, cito, tudo o que se faz com razão deve ter suas regras. Consideradas como parte da educação, as viagens devem ter as suas. as viagens, quero dizer, a descrição dos costumes feitas a partir das viagens. Fim de citação. Não podemos ter certeza se Martineau obedeu diretamente das provocações russonianas, mas é possível afirmar que o conjunto de afirmações de ambos os autores reserva questionável importância. Agora farei uma citação longa de Martineau. Vou até tomar um gole d'água para isso. Cito Martineau. Inclusive, essa obra como observar morais e costumes se encontra já traduzida para o português, está bom? É por uma editora independente, uma professora lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fernanda Alcântara. Cito Harriet Martineau. O observador de homens e costumes permanece tão necessitado de preparação intelectual quanto qualquer outro estudante. Isso não é, de fato, geralmente suposto e uma multidão de viajantes age como se não fosse verdade. do amplo número de turistas que anualmente navega de nossos portos, não existe provavelmente um que sonharia pretender fazer observações de qualquer assunto de pesquisa física, dos quais ele não entende nem mesmo os princípios. se, sobre seu retorno ao Mediterrâneo, o despreparado viajante fosse questionado sobre a geologia da Córsega ou as contribuições públicas do Palermo, ele replicaria, ó, eu não posso contar nada sobre isso, eu nunca estudei geologia, eu não sei nada sobre arquitetura. Mas poucos ou nenhum deles fazem a mesma confissão sobre a moral e os costumes da nação. Todo homem parece imaginar que ele pode entender os homens num relance. Ele supõe que é suficiente estar entre eles para conhecer o que eles estão fazendo. Ele pensa que olhos, ouvidos e memórias são suficientes para as morais, embora eles não se qualificariam para observação botânica ou estatística. Ele se pronuncia com confiança sobre os méritos e a condição social das nações entre as quais viajou. Nenhum receio o leva a dizer eu não posso dar a você poucas informações sobre as pessoas que eu tenho visto. Eu não estudei os princípios morais. Eu não sou juiz de costumes nacionais. Fim de citação. Essa é uma provocação que se encontra muito presente nas reflexões russonianas no segundo discurso, na qual eu irei fazer um pequeno pulo aqui para fazer também uma citação a Rousseau, na qual ele faz uma provocação de como que poderia ser a descrição dos costumes, a observação e a descrição dos costumes, caso esses viajantes não fossem só esses quatro tipos que ele cita. Ele fala o seguinte, há somente quatro tipos de homens que fazem longas viagens, os marinheiros, os mercadores, os soldados e os missionários. Ou seja, todos aqueles que fazem descrições acerca dos costumes nessa época fazem isso a partir de uma habilidade secundária, de uma função secundária, e de uma maneira muito jocosa. Vamos fazer uma citação agora do segundo discurso na qual ele faz a provocação que a gente presume ter aberto os olhos de antropólogos e sociólogos, inclusive é uma citação feita por Lévi-Strauss num artigo que é publicado no Antropologia Estrutural 2, na qual é intitulada Rousseau, fundador das ciências do homem. O que é muito interessante, até que tem um professor da Unicamp, que é o Oscar de Almeida Marques, que ele faz um questionamento muito interessante, que ele fala Rousseau, fundador das ciências do homem, só que põe um ponto de interrogação no final, porque ele quer presumir de certa forma que o Lévi-Strauss não entendeu exatamente o que o Rousseau estava colocando, afinal ele via a história de uma maneira linear, coisa que os antropólogos do século XX já não fazem, inclusive o Lévi-Strauss. Citamos Rousseau, então. Suponhamos um Montesquê, um Buffon, um Diderot, um Condilá, ou homens dessa têmpera, realizando, com o intuito de instruir seus compatriotas, a mais importante de todas as viagens, e que deve ser feita com mais cuidado, observando e descrevendo como ninguém todas as regiões selvagens. Suponhamos que esses novos Hércules, ao regressarem dessas excursões memoráveis, escrevessem em seguida, com gosto, a história natural, moral e política do que tivessem visto. Então, veríamos surgir de sua pena um novo mundo e aprenderíamos a conhecer o nosso. Então, esse distanciamento do olhar é uma coisa bastante importante, inclusive, para a perspectiva que é desenvolvida depois para o Lévi-Strauss, quando vai fazer essa citação ao Rousseau. inclusive tem um artigo muito interessante do Mauro Bandeira de Arco Júnior, que é O Olhar Distanciado, que é sobre a questão etnográfica em Rousseau também. Seguindo, Rousseau, por sua ver, desculpe, mas a janela aberta pelo autor nos conecta diretamente ao ponto que pretendemos chegar nesta breve investigação, o que confere capacidade de um viajante na prática descritiva dos costumes, o que tornaria capaz de manter livre, de manter-nos livre de preconceitos que poderiam invadir a sua escrita a fim de inferiorizar o outro, ou seja, fazer uma fala etnocêntrica a respeito dos outros povos. E é refletindo sobre essas problematizações que voltemos à afirmação de Martineau, os poderes de observação podem ser treinados. A ideia nos remete precisamente a Rousseau, que, além de trazer provocações referentes à observação e à descrição dos costumes, também havia afirmado a importância da criação de regras que pudessem ser seguidas por viajantes em seus relatos. A Martineau faz uma viagem para a América do Norte, onde ela faz um estudo sobre a democracia. O Rousseau, a partir de ter feito essa instigação, ele não fez viagens, tinha problemas de saúde que não permitiam que ele fizesse uma viagem como essa. e a Martineau, apesar de ter, inclusive, até deficiente auditiva, protagonizou uma viagem como essa para fazer, então, um estudo sociológico sobre a América, no ano de 1837, e depois, em 1838, quando ela está voltando, ela escreve esse livro Como Observar Morais e Costumes. Tem mais um minutinho? Está certo. Eu vou fazer mais uma citação, agora uma citação mais breve da obra de Martineau para a gente poder refletir a respeito disso. Ela fala o seguinte. Enquanto viajantes generalizam sobre morais e maneiras tão precipitadamente quanto eles fazem, provavelmente será impossível estabelecer uma convicção geral de que nenhuma nação civilizada é melhor ou pior. Enquanto os viajantes continuam a negligenciar os significados seguros da generalização, e aqui eu abro um parêntese, que percebo, quando ela fala significados seguros da generalização, percebam que a proposta dela é justamente fazer ciência, num momento em que as ciências humanas ainda não existem, as ciências sociais ainda não existem. Então, se a gente está tentando trazer significados seguros de generalização, é a mesma coisa que no século XVII, XVIII, estavam tentando fazer com as ciências físicas, tentar pegar fenômenos particulares para fazer generalizações seguras. E essas generalizações só podem ser feitas a partir de um método. De um método, obviamente, aqui ele vai ser indutivo, porque ele parte a partir de fenômenos específicos. específicos. Aqui fica bastante evidente que as generalizações compostas pelos viajantes desqualificados para a função carregam consigo o poder de promulgar noções distorcidas a respeito dos costumes observados, o que inclui também a generalização de comportamentos que podem pertencer a indivíduos isolados e que não necessariamente deveriam representar uma nação ou povo. Eu não vou poder continuar muito sobre o meu texto, mas quero dizer que a perspectiva a ser superada aqui é justamente o etnocentrismo e que esse meu texto aqui é inspirado em outro texto que eu escrevi e que vai ser publicado no próximo mês na revista CS Online, quem quiser acessar. Ele é um texto que também fala sobre Rousseau e Martineau e fala algumas coisas que estão aqui também. E aproveito também a convidar vocês aqui na revista Controversa aqui da Unicinos. Eu publiquei no último mês, na última edição, um artigo sobre o método conjectural de Rousseau. Então, também, fica o convite para vocês lerem. Muito obrigado, pessoal. Então, eu agradeço ao Breno pela apresentação e abro agora para as questões, se alguém tiver algum questionamento para fazer. Colega. Eu queria perguntar, observando como as conjecturas hipotéticas do Rousseau, principalmente no segundo discurso, e sabendo que ele faz, às vezes, comentários até positivos, e não faltam preconceitos em Rousseau, nem em várias partes, mas faz, às vezes, comentários positivos a respeito dos comportamentos observados em outros povos, geralmente por Buffon, às vezes, até em observações do Montaigne, principalmente os caraíbas e na condução da criação dos filhos para a boa saúde, etc., etc. Mas, como você vê, na perspectiva de que Rousseau está fazendo esse desenvolvimento humano hipotético, que, para todos os efeitos, é sequencial, mas, ainda assim, é sempre o desenvolvimento de potências, ou seja, a civilização que nós temos não precisava ser desse jeito, o que quer dizer é que nem por isso outras civilizações diferentes são mais ou menos, se você já vê isso como o início do descolamento desse etnocentrismo, se você vê isso em Rousseau como algo deliberado, ou é simplesmente a gente poderia estar jogando isso para aquela velha história da acusação de saudosismo do Rousseau ao selvagem, que eu, pessoalmente, não concordo muito, mas surgem alguns comentadores. Mais alguma questão? Cara, parabéns pela apresentação, é muito legal a gente poder ter um evento desse, essa interlocução entre diversas áreas do conhecimento, trazer filosofia, trazer antropologia, e, justamente, nesse sentido, te ouvindo falar, me veio à mente muito a ideia do perspectivismo e do multinaturalismo do Viveiros de Castro. A gente estava falando muito sobre essa questão de construir pontes, construir novos padrões e novas perspectivas epistêmicas. Eu acho que é muito interessante para uma pesquisa que visa analisar os limites e as possibilidades da civilização, a gente pensar também nos limites e possibilidades da própria humanidade, porque um dos debates que mais permeiam, pelo menos no meu campo, que é os direitos humanos, é justamente o conceito de humano. E, a partir do perspectivismo, que é a pesquisa que o Viveiros de Castro desenvolve com o povo araueté na Amazônia, sobretudo no Metafísicas Carimbais, depois no perspectivismo e multinaturalismo na América Indígena, eu acho que tem muitas coisas que podem ser casadas com o estudo que você traz da Martineau e do Rousseau, para a gente analisar justamente as possibilidades e os limites e as possibilidades do conceito de humano a partir dessas conjecturas. Então, acho que fica aqui a dica, de repente, para a posteridade de fazer uma conexão, fazer um estudo bem transmoderno, um estudo bem de fronteira mesmo, fazendo essa conexão, Rousseau, Viveiros de Castro e trazendo esse aporte da antropologia brasileira, que é muito importante, e fica também justamente essa ideia de como, se os limites, acerca dos limites das possibilidades do conceito de humano, se isso não deveria ser talvez melhor enfrentado, qual é como você pensa essa questão sobre o sujeito. Aqui não vamos nem falar sobre o sujeito de direitos, vamos falar sobre a ideia própria do conceito de humano e até as suas próprias falibilidades a partir do próprio estudo de Rousseau, que, em tese, talvez poderiam até ser superadas ou poderiam ser analisadas sobre um outro prisma a partir do Viveiros de Castro. Beleza? Nossa. Mais alguma questão? Então, pode responder. Muito bem. Acho que vou acabar misturando um pouco a minha resposta às questões de vocês dois. Eu agradeço os comentários também. Primeiramente, a respeito dessa visão conjectural que é tratada pelo Rousseau, eu acredito que... Eu acredito que essa questão está muito num primeiro momento da análise do humano em estado de natureza. Porque, quando a gente tem o humano socializado, o ser humano já vivendo a política, da perspectiva antropológica que perpassa para a política no Rousseau, a gente já tem o homem incursionado na história. E esse homem histórico já está atento aos fatos. é por isso que ele vai estar tratando de revoluções. Então, essas civilizações... E agora eu até acabo entrando na resposta ao outro colega. Sabe o que eu diria? Que temos a noção que é desenvolvida pelo Rousseau a partir da história e das civilizações, ela ainda é muito linear. se a gente tivesse como fazer uma interface com algum autor brasileiro, eu acho que seria o Darcy Ribeiro. Porque o Darcy Ribeiro, naquela obra dele, que acho que é Antropologia das Civilizações, não tenho certeza, história das civilizações, não me lembro. Ele faz uma... Ele trata tanto do Engels quanto o... Eu não vou me recordar aqui, mas, basicamente, ele tem uma visão linear e, apesar de ele estar, apesar do Rousseau estar querendo ressignificar essa noção de povos civilizados fora daquele quadrado civilizatório que é tratado pelos europeus, ele não consegue se desvincular totalmente disso. Então, ele ainda fala a partir... Principalmente até no ensaio sobre a origem das línguas, ele deixa muito claro que ele tem uma noção sobre selvagem, sobre bárbaro e sobre civilizado. E o civilizado está justamente nos padrões europeus de concepção do que é a civilidade. Mas eu agradeço, inclusive, a tua incitação ao Viveiros de Castro, que eu não li ainda. Então, de repente, pode ser uma oportunidade de estar fazendo conexões. A ideia de estar trazendo a Martineau para o Papa é justamente para tentar trazer à frente uma autora mulher que também não é muito conhecida no meio acadêmico e poder estar trazendo também essa perspectiva. Mas é isso. Não sei se eu respondi. Acho que ficou um pouco confuso. Mas tudo bem. Não sei se eu respondi.